A cozinha é ela que vai ensinar a gente a fazer, eita, não sei não, Carolin, que eu acho que eu vou comer tudo hoje, ó. A comida da nossa parceiraça aqui do programa, que vai ensinar a fazer aquele velho e bom e tradicional feijão tropeiro. É bom demais, né? É, maravilha. Gente, feijão tropeiro é bom demais. Eu já quero chamar aí a cartelinha pro pessoal de casa já separar. E o que eu mais gosto também de feijão tropeiro é que a gente coloca aqui esses ingredientes. Olha aí, tá aí o ingrediente que a Ká mandou pra gente. Bacon, linguiça, azeite, né? Cebola, tipo, cebola e tempero fica a gosto, né, Carol? Isso, a gosto. Aí tem ovo, cheiro verde, pimentinha, farinha de mandioca, que tem que ter, é o principal de tudo, farinha. Mas o que eu mais gosto também de feijão tropeiro é que você pode colocar o que você quiser, né? Você quer colocar um torresminho? Coloca. Quer colocar aí uma carne de charque? Coloca também. E fica gostoso. E fica gostoso, né? E, ó, lembrando que tudo isso você pode comprar onde? Nosso Ferreira Supermercado. Gente, hoje é terça-feira e é a terça-feira da carne. E cá, quero colocar uma carninha no feijão tropeiro. A Ká até colocou. Carninha no feijão tropeiro pode também. Pode sim. Feijão tropeiro é diferenciado, viu? Esse aqui é babado e confusão. E, Ká, a gente vai já começar, né? Você já deixou aqui na frigideira tudo? Já. Já pode assar tudo junto? Pode sim. Fica até mais gostoso que fica aquela mistura de temperos. De gosto. De gosto, né? Eita, meu Deus do céu. Bom, Ká, então já já você frita. Porque é uma receita muito rápida, né? Essa aqui é uma coisa que você... Já deixei já tudo pré-pronto, já. Essa Ká aqui arrasa mesmo, viu, gente? Olha aí. Ela já deixou tudo aqui, linguiça, carne. Aqui é o quê, Ká? Essa daqui é o toque especial que eu gosto de colocar. É a tosca na apimentada. Ah, você desfiou como se desfiasse a tosca na pimentada. Menino, hoje tá com o almoço todo mundo garantido aqui, hein, Ká? Gente, coloca o Instagram da Ká aí pra você que tá nos acompanhando. Menino, mas tá uma lindeza. Muito bom. Aqui você botou pouco óleo, né? Azeite, na verdade. E porque vai saindo o azeite da carne mesmo, né? Da linguiça, da toscã. Isso. Olha minha boca enchendo d'água aqui, querendo comer. Que delícia! Ká, deixa torrar bem ou até que ponto? Eu prefiro eles bem molhadinho mesmo. Pra não ficar aquela coisa muito seca, né? Aí eu te pergunto, o feijão, é o feijão cozido normal ou tem um segredinho? Refogado com alho, cebola, normal e sem sal. Porque como já tem a calabresa, já tem a carne. Ah, olha aí, não coloca sal, né? Não coloca sal. Entendi, então não coloca sal aqui no nosso feijão. E a farinha, vamos lá. Que farinha usar? Essa é uma dúvida. Eu prefiro a amarela, porque ela é mais sequinha. Mas aquela farinha no interior, ela também é muito gostosa. Aquela branquinha, torradinha também é muito gostosa. Aí outra pergunta, tritura a farinha pra ficar fininha ou deixa ela caroçudinha? Deixa ela caroçuda mesmo. Deixa caroçudinha, né? Então tá aí, gente, as dicas da comida da Ká. E você pode pedir aí também, já no... Pra aproveitar aí os dias de festa junina. Não quer fazer não, a Ká faz. É verdade. Já tá botando em cadapro especial já, só de festa junina. Minha gente, vai ser bom, né? Ah, eu adoro. Ká, então já já eu volto, porque eu quero provar. Ká, mulher. Minha gente, o problema é que a gente quer comer essa panela todinha, né? A bacinha inteira de feijão tropeiro. Eita, e se você quiser botar um torresminho, você não torresminho? Tem um torresminho? Bota um torresminho, você pode comer um torresminho. Olha só, Ká. Minha boca tá cheia d'água, gente. Meu Deus do céu, é impressionante. Que delícia. Porque eu tô com um aparelho, dá pra tirar agora aqui. A pessoa quer me passar vergonha aqui. Mas, Ká, mais uma vez quero te agradecer por você estar aqui comigo, né? É, trazendo essas receitas deliciosas. A Ká também reinou lá no nosso Arraiá da Capitá. A gente não trouxe aqui o resumão do Arraiá da Capitá, hein, Dani? Pro pessoal de casa, a gente não trouxe o resumão do Arraiá da Capitá pro pessoal ver. Depois a gente traz aí, mas você acompanha lá no nosso portal 10mais. Falando nisso, você acompanha essa, o nosso programa, ao vivo no nosso canal do YouTube, tá bom? E também notícias de primeira mão no nosso portal 10mais.com. Ká, deixa eu te dar um abraço. Um beijo. Até a próxima. Lá no nosso Instagram a gente já vai compartilhar a receita deliciosa da Ká, tá bom, ó? Tá aqui, viu? E quer participar do programa? Manda lá o seu Instagram participando com dicas e sugestões que a gente vai estar sempre aqui trazendo pra compartilhar com você que me acompanha todos os dias. Ok, meus amores? Um beijo gigante. Eu encontro vocês amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.